Olá pessoal se você não é inscrito no canal se inscreve deixe seu like que é muito importante vamos para as notícias o cantor Gustavo Lima anunciou que prepara uma conversa na tarde desta segunda-feira 30 pelas redes sociais o artista divulgou que pretende realizar um pronunciamento às 16 horas pelo Instagram Gustavo Lima escreveu boa tarde tudo bem vamos conversar hoje às 16 horas em uma super live conto com vocês E aí